Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 6 versículos 14 a 29 Naquele tempo o rei Herodes ouviu falar de Jesus cujo nome se tinha tornado muito conhecido alguns diziam João Batista ressuscitou dos mortos por isso os poderes agem nesse homem outros diziam é Elias outros ainda diziam é um profeta como um dos profetas ouvindo isso Herodes disse ele é João Batista eu mandei cortar a cabeça dele mas ele ressuscitou Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão fez isso por causa de Herodia diz mulher do seu irmão Felipe com quem se tinha casado João dizia a Herodes não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão por isso Herodia desodiava e queria matá-lo mas não podia com efeito Herodes tinha medo de João pois sabia que ele era justo e santo e por isso o protegia gostava de ouvi-lo embora ficasse embaraçado quando o escutava finalmente chegou o dia oportuno era o aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete para os grandes da corte os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia a filha de Herodia desentrou e dançou agradando Herodes e os seus convidados então o rei disse a moça pede-me o que quiseres e eu te darei e lhe jurou dizendo eu te darei qualquer coisa ainda que seja a metade do meu reino ela saiu e perguntou a mãe o que eu vou pedir a mãe respondeu a cabeça de João Batista e voltando depressa para junto do rei pediu quero que me dês agora num prato a cabeça de João Batista o rei ficou muito triste mas não pôde recusar ele tinha feito o juramento diante dos convidados imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João o soldado saiu, degolou-o na prisão trouxe a cabeça num prato e a deu à moça ela a entregou à sua mãe ao saberem disso os discípulos de João foram lá levaram o cadáver e o sepultaram triste cena tétrica maneira de descrever o que me impressiona e o que essa palavra provocou em mim hoje é que essa cena ela é limite, exagero morrou a cabeça de uma pessoa numa bandeja mas eu fiquei pensando quantas vezes em nosso tempo também se troca a honra a dignidade a verdade por causa de de tratos por causa de compromissos sujos por causa de dinheiro e que exigências a palavra de Deus nos faz para sermos íntegros leais verdadeiros não se surgem as nossas mãos e não se surge a nossa alma como viver a palavra de Deus retidão lealdade sinceridade correção quando alguém prega ou dá conselhos e isso nos incomoda bendito seja Deus porque esse incômodo certamente será para a nossa salvação para o nosso bem hoje celebramos uma santa muito simpática Santa Josefina Baquita escrava no Sudão converteu-se fez a experiência do amor de Deus uma santa do nosso tempo uma figura impressionante de simplicidade de pequenez mais retilínea em seu comportamento em seu modo de agir deixando para as gerações sucessivas o seu nome como ficou o nome de João Batista fica o nome de Josefina Baquita e o que foi feito de Herodes vale a pena fazer o bem palavra de vida eterna e o que foi feito Obrigado.